Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 17 de agosto, para quem ainda não conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DB Invest, vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa que fechou em queda de 0,53%, dando sequência no movimento de baixa, 13º dia consecutivo de queda e indo em direção aos próximos níveis de suporte, vamos mencionar eles na sequência, vamos falar também de Petro, Vale, Mininds, Minidólar, as recomendações de Swing Trade e alguns ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Então, antes de mais nada, já peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, é um conteúdo gratuito disponibilizado para todos vocês, se você não é inscrito, fica o meu convite para você se inscrever, e nos comentários, você já sabe, deixe seu pedido aí para que a gente possa analisar ele para você no fechamento de amanhã, tá bom? Vou dar a vinheta aqui, você já deixa aí seu joinha enquanto isso, bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos lá, pessoal, para você que pulou a vinheta, não esquece do seu joinha aí nesse vídeo, por gentileza. E Bovespa na tela, queda então de 0,53%, chegou a subir aí na sessão, como nos outros dias também, né? Tentou subir aqui no início do pregão, chegou a subir aí 0,9%, mas devolveu, fechou em queda, dando continuidade no movimento de baixa, minha ferramenta de desenho não está funcionando, pera só um minutinho, deixa eu colocar aqui para a gente. Esse vídeo, inclusive, está sendo gravado aí mais tarde, está sendo disponibilizado para vocês mais tarde, porque eu estava gravando e deu problema aqui na plataforma do vídeo, tá? Então, por isso, estou gravando novamente esse vídeo. Vamos lá! Dando sequência, então, no movimento de baixa, aqui o Ibovespa, 13º dia consecutivo de queda, já geramos uma sinalização de baixa aqui pelo gráfico mensal, então a gente pode, inclusive, vir para testar essa média do mensal, nos 111 e 867 aí. No diário, a gente ainda tem esse suporte, na faixa aí dos 111 até os 110.543 pontos. Vai embora direto, Kaique, até lá? Não necessariamente, a gente pode ter alguma tentativa de repique por aqui, ou lateralização, dando sequência no movimento de baixa na sequência, tá bom? Então, vamos ficar de olho aí, o Iboves segue no viés um pouquinho mais negativo ainda. Minha índice, na sessão de hoje aí, queda de 0,57%, perdendo a média móvel de 200 períodos, gráfico de 60 minutos, abriu aqui num bom candle de alta, perdão, num bom gap de alta, fechando até a primeira hora de pregão acima da média móvel de 13, mas, na sequência, baita topinho descendente, deu sequência no movimento de baixa. Amanhã, qualquer tentativa de repique, se aproximando da média, se aproximando desse fundo anterior, gerando sinalização negativa por aqui, foco na ponta vendedora, tentando pegar aí um novo movimento de baixa. Só olharia para a compra acima desse nível de preço, 117,800. Dólar, na sessão de hoje aí, leve queda de 0,15%, dólar um pouquinho mais lateral aqui nas últimas sessões, pode aí até tentar permanecer por mais algum tempinho. Quando a gente olha para o intraday, gráfico de 60 minutos, ele está tentando limpar o movimento aqui para poder ir embora. Então, vale ficar de olho aí também. De repente, o dólar pode dar uma estilingada aí, tá? Então, eu ainda focaria mais em compra, tá bom? Mas se continuar mais travado aqui, vai complicar a vida do cidadão que faz day trade aí nele, tá? Porque quando ele fica travado assim, costurando a média, fica bem difícil. Aí, seus alvos nessas operações de day trade precisam ser um pouquinho mais curtos. A não ser que você pegue uma máxima ou uma mínima do movimento e consiga levar um pouquinho mais, tá? Mas tome cuidado. Saindo dessa lateralização aí, saindo dos 5,002 até 5,010, foca mais em compra. E aí, sim, dá para tentar esticar um pouquinho mais aí esse alvo, tá legal? Olharia para a venda abaixo aí dos 4,990. Falando agora do DI, pessoal, na sessão de hoje alta de 0,10% até o momento, dando sequência no movimento, a gente tem aí uma região de gap com fechamento aqui, pode ainda ser testada na faixa aí dos 10,675, tá? O semanal já está invadindo bem o corpo da semana anterior aqui, então a gente pode ter aí também, colocando ele na tela maior, uma tentativa de repique no médio prazo, podendo buscar os 10,884. Então segue aqui numa tentativa de repique aí de curto a médio prazo, não anulou ainda a tendência de baixa com topos e fundos descendentes, tá? Então não apresentou, pegar isso tudo como único movimento, não apresentou nenhuma reversão aqui ainda de tendência, tá? Mas seguimos numa tentativa de repique por aqui. Falando da Petro, na sessão de hoje aí, queda de 0,32%. A Petro aí que apresentou um belo quendo de baixa lá na terça-feira, eu tinha até comentado com vocês aqui que a probabilidade de perder a mínima dele era muito grande e não perdeu. E aí eu falei também que a chance de poder devolver o grande quendo de baixa era um pouco menor e basicamente devolveu quase tudo. Hoje, inclusive, superou a máxima dele, né? Anulando o que havia sido apresentado aqui no pregão de terça-feira. Então, já até retomando aqui a câmera, pessoal, não tenho problema nenhum em mostrar aqui quando o ativo, o índice, enfim, o que for, não for em linha com o que eu fiz de leitura, tá? Então, nesse caso, eu falei de probabilidade, eu sempre falo de probabilidade aqui pra vocês, nunca de certeza, né? Sempre probabilidade, o que pode acontecer. E, dessa vez, foi contra, tá? Então, assim, inclusive, vão acontecer mais vezes, tá? Mas não tenho aí problema nenhum em mostrar ou até relembrar aí pra quem já tenha esquecido, tá? Então, assim, anulou aqui esse quendo de baixa, segue com mínimas ascendentes, mas ainda sem muita força, né? O que eu já vinha falando aqui. Nossa, mas abriu num baita gap, como tá sem força? Abriu num baita gap, mas fechou aqui embaixo. Só esse quendo de alta aqui que foi ok. Abriu no quendo de alta, foi lá em cima, fez nova máxima e devolveu de novo. Ou seja, tá com dificuldade de fechar lá acima dos 32, tá? Pra quem tá comprado, vale a pena aí deixar um stopzinho abaixo já da mínima de hoje, nos 31,30. Corrigiu aqui, veio na média, gerou sinal de alta. Beleza, foco na ponta compradora, tentando pegar um novo movimento de alta, tá bom? Mas fiquem de olho aí. Vale, na sessão de hoje, alta de 1,4, gerando sinalização de fundo, mas aqui começando esse sinal de fundo, esse sinal de alta, com fraqueza também. Por quê? Porque é um quendo de baixa, não é um quendo de alta, um quendo branco aí apresentando força na ponta compradora. A força foi apenas na abertura, porque o pregão devolveu tudo aqui. Pra quem comprou na abertura e levou até o fechamento, perdeu o dinheiro, não ganhou, tá? Então, tomar esse cuidado. Também fechou abaixo da região de resistência anterior. Pode ainda continuar esse repique? Pode. Pode vir aqui, tentar fechar esse gap, no meio a 3,76, mas a expectativa ainda segue mais negativa, falando de curto a médio prazo. Agora, atendendo aqui... Atendendo não, perdão. Falando aí das recomendações de Fing 3, tivemos três operações encerradas no loss e uma no gain aqui no dia de hoje. A primeira delas, 1.003, que hoje caiu quase 7% aí, e perdeu aqui a região onde estava o nosso top loss. Nós tínhamos uma compra executada nesse papel, tentando pegar a sequência do movimento de alta. Não deu sequência, claro, né? Perdeu aqui essa mínima, inclusive, e afundou bem mais. Então, o nosso top loss aí salvou a gente de ter uma perda ainda maior. Então, estamos fora aí de 1.003, o papel ainda pode esticar até a região dos 11,86, 11,80, que é a média móvel lá do gráfico semanal. Tivemos aí uma perda na operação de menos... Sobre o capital total, perdão, de menos 0,5%. Guar 3, também no dia de hoje, encerrada a posição aqui. Guar 3, que havia aqui confirmado um pivôzinho de alta. Nossa compra foi exatamente nesse último candle branco. E hoje veio, perdeu a mínima dele, que era onde estava aí o nosso stop. Então, 6,69 era a nossa saída. Acionou aqui, então estamos de fora. Voltou aí para dentro de um movimento um pouquinho mais travado. Então, perda sobre o capital total, de menos 0,5% também. Dexco, DxCO3, também havíamos aberto uma compra nessa superação de máxima, gerando um novo sinal de fundo, e reverteu aqui. Esticou bem aí para baixo, inclusive. Então, acionando aí o nosso stop na volatilidade. Portanto, também perda de 0,5% sobre o capital total. O que é esse 0,5%? É a nossa gestão de risco nas operações. A gente nunca pede mais do que 0,5% sobre o capital total. O que isso significa na prática? Se eu tiver R$100 mil, por exemplo, para operar essas recomendações de string trade, independente do papel que eu comprar, a minha gestão de risco vai sempre me deixar perder, no máximo, R$500. Ou seja, 0,5% de R$100 mil. Então, a nossa gestão de risco aqui, sempre atuando aqui na questão dos stops. E, por fim, tivemos BEPAC encerrando aí a nossa venda. A gente vendendo nesse quinto de baixo, em dois pregões aqui, veio, buscou o nosso alvo. Buscou o nosso alvo, era uma operação de 1 para 1,5%. Portanto, tivemos um ganho de 0,75% nesta operação. Bateu lá na média móvel do semanal, pode tentar apresentar algum repiquezinho, buscar na média, enfim. Era o suficiente para buscar o nosso alvo, era o que a gente queria. Então, estamos de fora aqui do papel neste momento. Agora, abrimos uma recomendação de compra em Vivid 3. Enquanto o mercado na sua grande parte caiu, o papel gerou um sinal de alta, fechou no positivo com alta de 0,83%. Então, temos aqui um viés um pouquinho mais positivo que possa dar sequência nesse movimento de alta. Por conta disso, estamos comprados em Vivid 3. Ainda permanecemos comprados em BIF 3, que na sessão de hoje fechou em alta de 1,53%. O papel segue alinhado mais para cima, apesar da resistência do topo anterior, a média móvel é mais próxima. A expectativa segue mais positiva aqui para a BIF. E também seguimos vendidos em LocalWeb, que na sessão de hoje chegou a subir mais de 7%, bateu na resistência e devolveu. Então, retomou o viés negativo no mesmo dia. Então, nosso objetivo permanece na região dos R$6,24. Agora, atendendo aqui aos pedidos de análise. E se até aqui você não deixou seu joinha, clique aí por gentileza para ajudar a gente aqui no canal, em conteúdo gratuito. Vamos lá. CVCB3 na sessão de hoje alta de 0,79%, chegou a subir um pouquinho mais, porém cedeu. Não conseguiu aguentar a bronca aí. Pode ainda dar sequência nesse repique, Kaique? Pode. Pode ainda buscar a média nos R$2,73. Pode tentar fechar o gap na região dos R$2,82. Mas já começou fraco aqui o movimento. De qualquer maneira, stopzinho curtinho aí nos R$2,46 para quem abriu essa compra. CSMG3 na sessão de hoje alta de 0,05%. Papel aí permanecendo acima da média móvel de 13 períodos. Pode esticar um pouquinho até a região dos R$19,00, R$19,20. E se bater lá e gerar um sinal de baixa, eu focaria em venda. Depois desse movimento mais forte aqui na queda, qualquer repiquezinho aqui gerando um novo sinal de baixa, seria aí para chamar mais atenção para a venda. Olha só o mensal como ainda tem espaço para buscar a região da média, o seu suporte mais relevante. Então, olharia mais para esse cenário negativo de Copasa. Viva 3, na sessão de hoje queda de 2,53%. O papel segue dando sequência no movimento de baixa, depois de ter revertido a sinalização de fundo aqui. E suporte mais relevante vai ficar na região dos R$28,00, que é a região da média móvel lá do gráfico semanal. Portanto, para quem está vendido, dá para tentar levar até esse nível de preço. Para quem está interessado em comprar, essa é uma região que abriria essa possibilidade após um sinal de alta. Vibra, na sessão de hoje queda de 2,37%. O papel chegou a subir aí na sessão algo próximo de 2,70% e devolveu. Inclusive, invadindo bem aqui o que é do anterior. O papel conseguiu quebrar essa linha de tendência de baixa que vinha sendo apresentada. Pode até apresentar alguma correção aqui nas próximas sessões. Olhando para o intraday, o papel... Até comentei, se não me engano, na sala de ações hoje, que a tentativa de compra, para quem quisesse, seria uma sinalização de fundo aqui no gráfico 60. E não veio, não teve nenhuma superação de máximo aqui. Então, se de repente apresentar algo nesse sentido aqui, ainda abre a possibilidade de entrada tentando pegar a continuidade do movimento lá pelo gráfico diário, tá bom? Então, fiquem atentos aí para quem está interessado em compra, tentando realmente arriscar a entrada neste momento. Para quem não quer arriscar e realmente aguardar algo um pouquinho, com uma confirmação maior, o ideal seria aguardar realmente essa correção até a média. Cielo, na sessão de hoje, alta de 2,67. Ontem já havia sinalizado um fundo aqui embaixo. Eu tinha comentado aí que, poxa, seria mais interessante se tivesse feito fundo hoje. Como fez ontem, o stop acabou ficando grandinho de qualquer forma. A abertura foi na mesma região da compra anterior e o stop permaneceria no mesmo nível, nos 13,65. O repique ainda pode acontecer até a região dos 4, que é onde se encontra a média de 13 períodos do gráfico diário. Bateu lá, gerou sinal negativo, eu focaria em venda. E para quem está comprado, lá seria uma possibilidade de pular fora da operação. Camil 3, na sessão de hoje, queda de 2,29%. O papel que gerou uma boa sinalização de alta ontem, hoje já devolvendo boa parte. Está brigando aí para ficar mais acima da média móvel de 200 períodos. Mas está em uma região muito importante, pessoal. Olha só o gráfico mensal, um repiquezinho fraquíssimo aí, batendo na região da média. Pode aí dar uma escorregada boa aí no mês que vem, ou até mesmo já começar a devolver aí nesse mês. Portanto, para quem está comprado, pessoal, ou stop no zero ou já abaixa na mínima desse grande, que andou de alta aqui. Seria a região dos R$7,51, tá bom? Eu não pagaria para ver, não, hein, Camil. Tomaria cuidado. Não consigo ver compra aqui nesse momento também. Numa região tão importante de resistência, que eu acabei de mencionar do gráfico mensal, pensaria duas vezes antes de abrir uma compra aí. Banco do Brasil, na sessão de hoje, alta de 0,93%. O papel ainda não gerou sinal de alta lá no gráfico semanal, ou seja, um sinal de fundo. E aqui já começa a se apresentar aí uma tentativa de recuperação aqui. Fez uma nova sinalização de fundo no mesmo nível de preço aí. Aqui já superou esse grande que andou de baixa. Se superar tudo aqui amanhã de novo, abre uma possibilidade de compra, jogando um stopzinho aqui abaixo dos R$46,68. A compra seria na superação dos R$47,73. Ainda sigo com um leve viés mais positivo aí agora, de tanto demorar, né? Um leve viés ainda mais positivo de ter algo mais para cima. Via varejo, na sessão de hoje, queda de 6,15%. Já basicamente enfraquecendo o sinal de fundo que tinha sido apresentado, que não era nada assim tão relevante, porque não tinha mudado a tendência de baixa aí também. Pode ainda ter alguma tentativa de repique aqui na média, mas eu continuaria focando em venda. Se eu olho para o gráfico semanal aí, o papel não tem muita coisa pela frente não, tá? Vou colocar um mensal aqui que é mais fácil. Só tem lá o fundo de 2016, na região de 1,26. Não tem mais nada mesmo, tá? Aqui, em termos de suporte. Então, se o papel resolver esticar aí, aqui ela seria a única região mais relevante de suporte. E por fim, pessoal, JHSF3, que na sessão de hoje caiu 1,26%, dando sequência a um movimento bem relevante de baixo. E aqui dá para ficar atento. Se deixar um stopzinho curtinho aí amanhã, na segunda-feira abre uma possibilidade de compra, tentando pegar um repique aí até a média, próximo dos 5 a 5,20. Tá? É uma região bem importante da média de 200, mais essa região de fundos anteriores aqui, tá? Mas seria um repiquezinho mesmo, tá? Porque olha só, o semanal está bem feia a coisa aqui, tá? Então, seria mais para tentar aliviar aí um pouquinho, tentar invadir um pouco aqui esse candle, no decorrer da semana que vem, tá bom? Mas não tentaria pegar, inicialmente, não tentaria pegar alguma tentativa já de reversão. Foi bem forte aqui esse início de correção em JHSF, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, então. Espero que tenha sido útil de alguma forma para todos vocês. Foi bem sucinto aí o fechamento de hoje, 16 minutinhos. Acabei sendo aí até um pouquinho mais rápido, por conta de ser a segunda gravação e não disponibilizar tão tarde aqui esse vídeo para vocês, tá? Mas espero que tenha sido útil de alguma forma. Não esqueça do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal. E amanhã estamos de volta aqui, pessoal. 8,45 na sala de mini índice, mini dólar com o Dalton, 9,45 comigo na sala de ações. E no decorrer aí do pregão, lá dentro do aplicativo DV Invest, também com as recomendações de Swing Trade. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica aqui. Aqui está o meu Instagram, perdão. Fiquem à vontade. Estou disponível lá também, tá legal? Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, pessoal. Tamo junto. Tchau. Tchau.